E o sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você Precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita por um universo de esperança Me dê a mão, a magia nos espera Vou te amar por toda minha vida, vem correndo por esse caminho Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão